O que é essa série, minha filha? Tá se voando! Que é indigitado pelo grupo da casa Edson, Rua Domutouro, frente ao pé. Quando tiver, quando você me mostra o dinheiro, viu? Aguenta, filho, na curuca, e tira a mão daí, ó! Isso é melhor que marmelada machinada! Comigo é só na manizela! Aqui é que o rico perde toda a fortuna e o pobre também! Música Música Sustenta a nossa morena! Oh, que luxura doida! Música Apagou-se a luz da lamparina! Tá tudo no escuro! Música Faça aí o seu coiocentro! Tá com a boca denta? Quem é pobre não tem luxo, hein? E quem não há rica também não precisa, hein? Não sei o que é! Música Quem não chora não há mais que vê muito velho! Música 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 Música